Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo do canal Tirando a Vídeo. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui hoje, no vídeo de hoje, desse aero aqui, tá? Aqui ele tem asa dupla, mas ele pode ser usado com asa, com uma só, né? Ou com as duas, então ele fica um biplano, né? Ele tem um servinho aqui, e aqui nos ailerons, né? Ele tem uns palitos de sorvetes aqui, que conectam com essa outra lincagem aqui, tá? Essa asa, essas asas são conhecidas como asa Armin, né? E, na verdade, essa aqui é a asa inferior, né? Ela é feita toda de bandejinha, aquele isopor, aquela bandeja aqui de pizza, né? Redonda, foi cortada, e ela é super leve, tá? Ela não tem aqui, ela não tem nem 20 gramas aqui, eu não lembro agora, mas é isso aí, tá? E aqui tá a outra também, com o mesmo material, só que essa de cima tem o servo, e elas ficam assim, né? No aero. Aqui tá o aero, vou mostrar, tô com uma mão só aqui, mas tudo bem, vai nessas aqui mesmo. Aero, aqui é todo interessante, veja bem. Tudo feito de madeira, e tudo que é ligado a ele, é preso por elásticos, tá? Aqui é câmera de bicicleta, aqui são palitinhos de hachi, né? De comida japonesa, aqui tem palito de sorvete, né? Então aqui vai tudo, ó, você pode ver que o ESC, ele tá preso por aquelas borrachas de câmera de pneu, tá? Então o motor vem aqui, hélicezinha 8x4, as rodas são pedacinhos de EVA, você pode ver que tem um rebite ali, vou focar direitinho aqui, ó, tem um rebite, conector de luz ali na ponta, segurando a roda no lugar, e aqui são os arames aí, eu não lembro se era aro de, acho que é aro de bicicleta, tá? E aqui embaixo, onde tem essas quatro borrachinhas vermelhas, é onde apoia a asa inferior, tá? Onde é colado com cola epóxi, né? E aqui o apoio dos servos, os servinhos aqui, ó, são apoiados nos palitos de sorvete. Aí vem uma lincagem aqui com vareta de fibra, interessante aqui também, ressaltar, né, que aqui o corpo dele é uma vara de pesca, um pedaço, um gomo de vara de pesca, tá? Ele não tem bequilha mole, mas devido a ele ser bem leve, você consegue até virar ele no chão com velocidade, através do efeito do leme, né? Aqui os hornings, né, as lincagens aqui, os hornings da lincagem são feitos com cartões, esses cartões de crédito, essas coisas, e aqui a lincagem, eu já falei, é um pedaço de vareta de fibra, conectado aqui por conector de luz, e um pedacinho de arame aqui, ligado no servo, tá? Ele, na verdade, vamos tentar colocar aqui para vocês verem, ele fica assim, né? Tá? Ele fica assim, vamos mudar a posição aqui, que fica melhor para ver, tá? Fica aqui, a asa inferior, ela apoia, naquelas borrachinhas que eu mostrei para vocês aqui embaixo, olha, a borrachinha está ali, e todas elas, vamos colocar aqui, aqui está em arranjo, a inferior fica aqui, a inferior fica aqui e você passa o elástico, né? Então ela fica aqui nesse lugar. A superior vem aqui, aí ele se transforma num biplano, tá? Que voa muito bem, por sinal, tá? E aqui são feitas as ligações dos alerons, nos alerons da asa inferior. É um avião pequeno, leve, igual uma outra asinha que eu fiz aí, uma asa delta pequenininha, que é para justamente você voar num lugar público, sem oferecer muito risco às pessoas, né? No caso aqui, eu estou deixando esses aqui na praia. E é isso aí, gente. Espero que vocês gostem. Tchau. 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 Tchau.